Boa tarde a todos, a santa paz de Deus. Pessoal, mais uma telinha, ó. E eu vou mostrar como eu vou riscar essa tela para vocês. Ó, uma tela bem simples, eu vou pegar o lápis 6B. Venho aqui, vou fazer algumas flores, florzinhas de cinco pétalas. E você vai ver o final dessa tela, que legal ela vai ficar. Flor, venho aqui, ó. Ó, mais florzinha. É, quem não sabe riscar, essa aqui toda pessoa vai conseguir riscar. Mas quem tiver dificuldade, pode passar com papel carbono, né? Pega o desenho e passa com carbono. Ó, são flores. Olha lá, são várias florzinhas. Eu vou colocar outra aqui para preencher aquele espaço. Que a tela, gente, quando você for pintar uma tela, você tem de saber distribuir bem a sua pintura na tela toda. Para que não haja aquela sensação de vazio, tá bom? É, fiz aqui o meu risco só para eu ter uma base de como vai ser o meu risco, ó. Tá? Vou marcar essas bolas do meio, que é onde eu vou me guiar. Vou me guiar por elas para eu saber onde será cada flor. Se inscreve aí no meu canal, deixa seu like, compartilhe com os amigos. Lembrando que eu tenho também um canal de pintura em tecido, né? Que é o Pintando com Alegria. E eu vou trabalhar com as cores. É, vermelho, decádmio, escuro. Vermelho, decádmio, escuro, ó. Vou trabalhar assim, gente. Metade da tela de uma cor, metade de uma cor, metade de outra, metade de outra. Tá certo, ó? Já vou colocar aqui um pouco desse vermelho. Tá certo? Vou pegar amarelo. Vou trabalhar também com amarelo permanente, que para nós na pintura em tecido é o amarelo ouro. Deixa eu espalhar ele aqui. Eu estou trabalhando com tinta a óleo, mas você pode ir com tinta acrílica. Tá bom? São tinta a óleo, ó. Professor, qual a diferença das tintas? Gente, a óleo, você pode ver um brilho nela. Tá vendo que ela fica brilhosa? Porque ela tem óleo. Ela é a base de óleo. E desse outro lado, vamos azul hortência. Para dar um contraste. Cor esquente e um pouquinho de cor fria. Azul hortência. Azul hortência. Lembrando, essa pintura, ela é um pouco espatulada. Então, você não vai se preocupar em alisar ela. Coloco tinta em abundância. E ela é uma pintura, como eu disse para vocês, espatulada. Então, eu venho aqui primeiro por essa cor amarela. A gente vem colocando bastante tinta. Só que eu peguei uma pintura espatulada, que eu quero dizer, com tinta com pincel. Porque tem aquela espatulada que você faz com a espátula. Aqui é pincelada, na verdade. Mas eu não vou me preocupar tanto em alisar essa pintura. Tá bom? Vou deixar ela mais espatulada. Porém, eu tenho de cobrir toda a superfície da pintura. Vou colocar bem mais amarela. Gasta pouco de tinta. Não pode deixar espaço. Você querendo antes, você pode passar massa acrílica. Que eu estou ali com massa acrílica. Para a gente trabalhar. E eu venho. Pintura bem solta. Você vai ver que resultado incrível. Você vem bem solto. Por isso que eu falei que seria um pouco espatulada com o pincel. Bem solta. Sem se preocupar. Tá bom? Tá bom? Pra ficar aquela pintura solta. Olha lá, que legal. Agora, vamos entrar no vermelho. Você já vai ver que a cor vai alterando. Que legal. Que delícia trabalhar com tinta óleo, gente. Toda espada. Deixando. Assim. Olha lá. Pego mais do meu vermelho. Coloco. Como eu disse a vocês. É tinta em abundância. Porque não pode mostrar a superfície da tela. Olha lá. Professor, tem alguma coisa? Se ficar atento assim a falsa. Não. Em tela não tem problema. Em tecido, a gente procura evitar. Né? Mas na tela não tem problema algum. Bom. Venho aqui. Dá mais uma mexida. Ó. E vamos pegar agora sobretom. O que é sobretom? Pra essa cor não ficar única. Vamos colocar outro tom por cima. Eu vou colocar ainda o carmim. Um pouco do carmim. Ó. Bem espatulado também. Espatulado porque vai ficar aquela pintura. Né? Com tinta aglomerada. Ó. 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 Você vem. Só deita o pincel. E você vem nesse trabalho aqui. Ó. 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 Vendo. Demos essas espatuladas. E agora vamos para esse lado. E depois dá um retoque. Com o... Ó. Venho aqui. Ó. 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 Uma cor neutra. Uma cor neutra. Uma amarelo pele. Mais tinta. Essas tintas, gente, elas rendem bastante. Aqui é porque nós estamos fazendo uma pintura onde requer mais tinta. Mas elas rendem bastante. Apesar de ser muito cara. Eu indico você trabalhar com a tinta acrílica. Ó. E aqui também vai demorar bastante para secar. Ó. Aí você pode... Professor, e se eu quiser secar mais rápido? Aí tem um secante de cobalto, tá? Ou você pode tocar um pouquinho da terebetina, que é o solvente, tá? Mas ele ajuda também a secar mais rápido. Eu já usei e deu certo. Ó. Eu não tenho... É. A minha tela tem de ser mais em pé. Eu não tô com ela em pé. Muito em pé. Porque eu não tô com o cavalete, tá? Eu não tenho. Eu tô esperando. No tempo certo, Deus vai preparar um. Vamos lá. Eu vou comprar um pra mim, tá? Vou pegar agora violeta. Violeta malve brilhante. Um tipo de violeta. Qualquer violeta que você tiver aí serve. Ó. Vamos... Aquela mistura. Se você não tem uma cor, você pode substituir por outra cor. O pessoal vê sempre essas técnicas, mas bem rápido, né, gente? Aquelas técnicas velozes. Olha lá. E agora faltou no amarelo. Esse é os meus cachorros que tão fazendo bi. Ó. Amarelo... Amarelo cádmium. Ó. Um pouquinho de amarelo cádmium. Ó. Vamos... Já fica bonito só assim, né? Já fica uma abstração. Você vai ver que legal essa tela pra você aí. Qualquer pessoa pode fazer, ó. Gente, se inscreve aí. Deixa aí o seu like, tá? Que ajuda muito a gente. Quando você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso trabalho. Ó. Pra que não fique, gente, nunca na pintura uma única cor. Certo? Não fica legal quando a gente faz a pintura que fica uma única cor. Então, aqui é tom sobre tom. Olha lá. Tapemos todos os espaços da nossa tela. E agora, você querendo, né, se você fez com tinta acrílica, ela vai secar de imediato. É onde você vai fazer suas florzinhas. Com massa acrílica. Tá? Massa acrílica. Ela vem de um potinho. Ó, você vai pegar uma colher, ó. Vai pegar aqui uma colher. Pontinha da colher. Lembra daqueles tracinhos? Vamos fazer ele agora. Tá? Aqueles traços. Deixa eu pegar aqui o pincel. Os pincéis eu tô um pouco de... Eu não tô com muito... Com muita... Produto pra limpar eles. Aí eles ficam duro. Vou pegar uma cor escura. Vou pegar o preto mesmo. Ó, o preto. E vou riscar aqueles riscos. Tinta preta. 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 Amém. 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 Pronto. Colocar mais alguns. Você coloca o quanto você vê que fica legal, tá? Cuidado para não colocar exageros demais. Olha que linda está ficando essa tela. Ficando bem pop art o nome dessa técnica. Ó. Agora pego a colher. Pode ser uma colher menor. Pontinha da colher e a gente vem, ó. Uma. Duas. Ajeita aqui a pontinha. Puxa para baixo. Coloca a ponta da colher, ó. Puxa. Três. Peguei a colher. Quatro. E puxa. Você treina antes em uma superfície, tá bom? Olha que lindo. Pessoal, então você que quer aprender tela. Algumas técnicaszinhas de tela. Fica aí no meu canal. Você vai aprender muita coisa. Ó. Vamos aqui, ó. Uma. Fazer umas menores. Duas. 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 Bota. Três. Quatro. Cinco. Então vocês verem o pessoal fazendo aí, né. Às vezes ter curiosidade. Uma Duas Três Só com a pontinha mesmo, pode pegar uma colher até menor Quatro Cinco Vamos lá aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Colocar alguns botões Colocar aqui um botão É uma pintura bem solta, gente, então você não se preocupa tanto Uma Fazer outra flor aqui Duas Porque eu não tô com colher menor Pra fazer umas menores Três Quatro Cinco Colocar mais aqui Um Uma Duas Duas Três Quatro Deixa eu organizar aqui Tá? Sempre você vai dar alguma Falhinha Porque Por causa também da posição aqui que eu estou Mas aí você volta Dá aquela organizada Aqui pra dizer que a outra tá do outro lado Uma Uma Duas Três Quatro Quatro E aí, tá bom? Pode comentar Eu vou olhar os comentários depois Todos os comentários eu dou uma curtida aí Acho que vocês já perceberam Olha lá, ó E uma tela dessa, né? Grande Um painel desse grande Fácil assim de fazer Dá pra você vender por um bom preço, né? Por 180 reais Que ele é um painel muito vivo Pra clínicas Fica muito bom Pra clínicas Pra escritório Pra sala É uma pop art, né? Fica bonito Para quase tudo Temos no mesmo, viu, gente? Eu acho que vocês já perceberam Você vai virando Quatro Olha que legal Aí se você quiser fazer umas folhagens Também Você pode pegar um verde Tá? E dar uns toques de folhagem Caso não queira A tela já tá Pronto Eu vou botar só Deixa eu ver aqui um verde legal Pra o vídeo Para o vídeo também não ficar muito grande Ó Vou pegar aqui verde oliva Ó Caso a pessoa queira Tá bom? Esse pincel meu não tá bom Vou pegar esse outro Esse estilo de tela Porque é uma pintura mais solta Uma pintura sem muita preocupação Olha aí Nossa tela linda Agora, gente Vamos dar um acabamento Só no miolo Tá bom? Vamos colocar aqui um miolo Deixa eu ver uma cor Que fique legal Para um miolo Vou colocar esse rosa aqui Um rosa Laque Ó Lascada Ó O milagro Vá 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 Jampas Pros Vá Vá Tó Vá Vá Só um pouquinho do rosa Colocar uma isca Desse próprio preto também Para não ficar muito clara a cor Querendo já pode parar Só coloquei aqui Só para Eu sou muito perfeccionista Olha aí Está feito aí o nosso trabalho Deixa eu mostrar aqui Está vendo? Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos na santa paz de Deus Se inscreve aí no meu canal Que vai ter muita aula dessas Tá bom? Deus abençoe a todos